Saudações galera, bom sabadão a todos e eu estou passando aqui só para deixar um recadinho rápido sobre a planilha relatório mensal automático que a gente comercializa aqui no canal. Para quem ainda não conhece a planilha, fica tranquilo, eu vou deixar no final deste vídeo o link da videoaula onde a gente faz a apresentação dessa planilha, explicando todas as funcionalidades dela e também a importância que essa planilha tem para você, meu querido empreendedor individual. Bom, resumindo rapidamente, a planilha faz o preenchimento do relatório mensal das receitas brutas que é uma obrigação do microempreendedor de forma automática. Tudo que você tem que fazer é estar informando os valores que sua empresa fatura diariamente e quando chegar o fim do mês, com um simples toque, você vai conseguir imprimir o seu relatório todo preenchido e tudo que você tem que fazer é assinar ele e guardar. Quando a gente lançou essa planilha, há um ano atrás, há um pouco mais de um ano atrás, a intenção era comercializar ela pelo valor de R$50,00, só que eu decidi dar um desconto de 80% durante um curto período, só que eu, graças a Deus, estava vendendo bastante, estava satisfeito com a quantidade que estava sendo comercializada, sendo vendida, então eu deixei esse desconto de mais de 80%, estou vendendo a planilha a R$9,99, só que agora, gente, a gente vai mudar o valor dela, esse valor vai subir a partir de segunda-feira. Então, se você ainda não comprou a planilha ou você não conhece ainda a planilha, eu sugiro que eu vou te dar nessa última oportunidade para estar comprando ela com desconto. R$10,00, gente, eu tenho certeza que não vai fazer falta nenhuma para você e você não tem ideia do quanto essa planilha vai ser útil na sua vida, do quanto essa planilha pode evitar que você tome prejuízos e até o fechamento da sua empresa, porque com ela vai ficar muito mais fácil para você manter as coisas organizadas. Inclusive, segunda-feira, o vídeo da próxima segunda, será sobre organização. Então, é isso aí, galera. Se você ainda não comprou a planilha, aproveita essa oportunidade, o link de compra está aqui na descrição e o vídeo onde a gente explica como ela funciona e a importância dela está aí na sua tela para você assistir quando quiser. Beleza? Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima segunda-feira. E aí